1, 2, 3, 4 E eu sinto o infernaçador Relógio muito mais E eu digo o infernaçador Nas bolhas de destes cajas E eu sinto o infernaçador Relógio muito mais E eu digo o infernaçador Nas bolhas de destes cajas E tu vai vir ainda no risco os faróis Os olhos procuram uma luz encontrar Mas se os corações se encontram a sóis Na indiferença onde vai sobrar Na indiferença onde vai sobrar Eu sinto de fé essa dor e ela é muito mais Eu tingi com fé essa dor nas mulheres do cais Eu sinto de fé essa dor e ela é muito mais Eu tingi com fé essa dor nas mulheres do cais Nas mulheres do cais Meninas, magras, gordas, não importa São mulheres fárias de uma sociedade corrupta Machista e diferente São dois pais que lutam pelo bom de cada dia Bom bom de cada dia Música 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 Eu sinto que tiver essa dor e ela é muito mais Eu sinto que tiver essa dor das mulheres locais Eu sinto que tiver essa dor e ela é muito mais Eu sinto que tiver essa dor das mulheres locais 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 Valeu?